E aí pessoal, beleza? Franz, resenha de mais uma vez direto da obra do Quinta do Golfo, pessoal, e hoje o vídeo é bem, bem instrutivo, bem bacana, porque muita gente me pergunta sobre isso. Franz, é... Desemperadeira pra porcelanato, qual o tamanho que você usa? Pessoal, nas obras que a gente usa aqui, a gente faz um cordão de argamassa de 15 milímetros, porque a norma de assentamento de piso pede 16 milímetros dupla camada, 8 com 8, 16. A gente aqui faz com 15 camada única, mas bem preenchida, mas é difícil de encontrar a desempenadeira de 15 milímetros no mercado. Então pessoal, a dica é a seguinte, é como fazer a sua própria desempenadeira, nós já estamos aqui, organizada aqui, eu vou mostrar pra vocês o que já foi feito aqui. Essa aqui é uma desempenadeira da Galo, pessoal, de 10, tá? É aquela de 10 que eu já mostrei pra vocês. O que a gente fez aqui? A gente marcou 15 milímetros, isso aqui é o quanto vai afundar o dente, a gente vai afundar o dente com ela pra ficar com 15 milímetros, beleza pessoal? O que você precisa? Uma desempenadeira, que você escolher, né? Eu indico a da Galo, porque ela é aço firme, aço rígido, eu gosto muito pra porcelanato e pra revestimento cerâmico também. Aí você pega a marca 15 milímetros das duas pontas, faz um risco, certinho, 15 milímetros. Você escora, como eu vou escorar aqui, num lugar que dê pra você apoiar, na hora de você fazer força com a maquia. Apoiou aqui, ó, ela não vai sair do lugar, certo? Aí você pega sua esmerilhadeira ou sua serra mármore, com um disco já velho, né? Não pode ser um disco novo, um disco já meia vida, que você corta pra outras coisas mais grosseiras, não do porcelanato, e abre os dentes aqui. Pode ser também com aquele disco de ferro, pessoal, tá bom? Aqui a gente raramente usa disco de ferro, a gente pega um disco velho mesmo de maquita, abre na serra mármore mesmo. Então agora eu vou mostrar pra vocês como a gente faz aqui, e como vai ficar lá depois, beleza? Óculos de proteção, pra quem já levou uma burdoada no olho é bom, né? Protetor auricular já tá aqui. E agora, pessoal, é só abrir só os dentes da sua desesperadeira. Vou virar a câmera aqui pra ficar melhor pra vocês verem, beleza? A máquina nessa posição, pessoal, sempre segurando com as duas mãos, tá? Você tem... Segurando a máquina, ao contrário, você tem tanto a empunhadura, como essa mão aqui, pra você ter mais precisão na hora de abrir o dente, beleza? Obrigado. 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 Então aí, pessoal, ó, acabamos. Aqui é o seguinte, ó, ela fica exatamente com 15. Quando você estiver fazendo, tomar cuidado pra você não passar do risco. E aqui uma dica, uma segunda dica pra você. Se você quer aprofundar os dentes e diminuir o espaço entre as peças, você pode ir comendo essas laterais aqui. Quanto mais você começar a lateral aqui Mais o cordão vai se encontrar Então se você quiser uma desempenadeira Que preencha praticamente todo o espaço Pessoal, você já pode comer mais um milímetro de cada lado aqui Ele vai agrupar bem Essa aqui pra mim já é o suficiente O assentamento que eu vou fazer com uma desempenadeira de 15 como essa aqui Pra mim já é o suficiente Mas se vocês quiserem dar o acabamento que vocês quiserem em lateral Aprofundar e diminuir o espaço entre os cordões também É uma boa Beleza pessoal? Tá aqui a nossa desempenadeira, 15 milímetros pronto pra porcelanato Eu deixei aqui pessoal, aqui de 10 pra vocês verem a diferença como fica Aqui tá com 10 e aqui tá com 15 Então é muito simples pessoal Apoia ela Usa um disco velho na sua serra marbury ou esmerilhadeira Faz um risco com 15 Afunda os dentes com cuidado E vai fazendo o arredondado certinho dele aqui Fica show de bola Agora é só dar acabamento, vou dar uma lixada nela agora E fica show de bola Beleza? Essa aqui tá pronta pro serviço Se você não tá encontrando de 15 aí na sua cidade é fácil É só comprar uma de 10 Eu sugiro a da Galo Porque o aço dessa desempenadeira aqui é show de bola A Galo é referência em desempenadeira do Brasil Compre uma de 10, abre os dentes, faz com 15, fica show de bola também Beleza pessoal? Mais uma vez agradecemos aí a audiência aí no canal Curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários pra nova matéria Daqui a pouquinho a gente vai tá fazendo vídeo usando ela com 15 E eu vou mostrar pra vocês como fica os cordões Beleza? Valeu! Boa noite! 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 Obrigado.